o o o que estamos aqui para começar e continuar nossa missão aqui de apartamentos áridos de sim springs no desse free play né vamos colocar tvs em apartamentos áridos falar com os ônibus est pedir para a prefeitura banir as ilhamas e fazer propaganda de sim springs são só quatro objetivos sim eu estou indo mais rápido tá é porque geralmente eu demoro muito fazer na parte da construção percebi isso nos outros vídeos que a gente fez tá então vamos colocar em eletrônicos para pegar uma televisão e eu vou pegar aquelas televisão de tubo e deixa eu ver aqui ó essa aqui é perfeita e eu não sei se eu coloco de frente assim ó bem no meio e aí eu já deixo e aí e é problema se tivesse de três lugares ficaria perfeito né mas não tem então colocamos televisão aqui já tinha uma eu acho que eu não tem a precisar de mais uma vou botar no apartamento de cima e essa aqui teve de canto preta eu vou botar lá em cima e aqui ó e eu vou deixar bem aqui E aí e pronto agora nós vamos aproveitar para falar com o johnny cadê o johnny tá do outro lado que eu postar com a tua top e ai meu céu e o johnny toda é da vida se esconde gente toda vez esse quando de mim para eu não ver tirando as selfies que é para eu poder fazer caca eu fiz só um abg dele mas não ficou boa eu queria uma bem legal olha aqui então você tá retirando faça de condomínio né seu johnny zeste vai se querer eu não queria atrapalhar você com a sua reforma aham eu sei agora a gente pedir para a prefeitura banidas e lhamas se eu sim quer que todas as lhamas de se inscreve que sejam banidas será que as prefeituras será que a prefeitura pode dar posso sim escrever uma carta para a prefeitura em uma cadeira de jantar eu me lembro que no de sins 3 a gente tinha né no caso é protestos premiações a prefeitura ela tinha várias funções johnny sai de não fica na mesa hein faz outra pose ai ah ele vai simbora nossa que demora para ela chegar vamos acompanhar ele oh ele fez né temos que acompanhar ele um pouquinho mas ele fez agora fazer propaganda de sim springs campanha ruidosa a gente vai fazer isso na nossa palmeira aqui da frente da casa 7 horas e 30 cadê o johnny johnny não se esconda não cadê você olha o que fazendo eu ainda adoro isso aqui terminando dia 6 né e vamos começar o dia 7 né no caso a gente não começando dia 7 em colocar só fazem apartamentos áridos uma coisa interessante que vocês acabaram de ver aí é que eu não coloquei 4 sofás em apartamentos áridos mas já tinha então ele passou sozinho a hora de uma transformação de apartamentos áridos eu coloquei 4 sofás em apartamentos áridos tá sendo que apartamentos áridos né ele passou sozinho não fiz nada o que aconteceu é que aqui ó tem 1, 2 né 3 com esse e 4 que eu tinha colocado então a gente volta aqui pra ver o restante temos aqui falar com o johnny zest investir em apartamentos áridos que é falando com o johnny zest doar mais para a liamagate dinheiro importa a liamagate quer mais simulis para lidar com ameaças das ilianmas não desses dois nesses dois não desses três a gente também poderia fazer doações escrever um plano de desenvolvimento e ler a revista de fofoca sobre johnny zest né tá então vamos fazer clicar no telefone pra gente fazer olha investimento ah não cliquei no johnny então vamos fazer um investimento né é só isso vocês não precisam falar com ele não não precisa sim ela tá indo lá tá vendo eu ia clicar no telefone mas como ele tava na frente acabou clicando nele sem querer vamos lá eu deixei as revistas aqui você encontra na parte de sala na loja para casa tá vamos falar com o johnny zest né que a gente tá falando com ele pra investir vem a cá aqui ei não vai embora agora eu vou falar com você a gente tá falando com ele ele vai embora simples assim ô meu filho eu ainda tenho um negócio pra falar contigo então agora a gente vai doar mais pra Yama Gate tá gente clicar no telefone e doar mais pro Yama Gate você precisa ter um telefone pra fazer isso tá gente depois que a gente doou é escrever um plano de desenvolvimento usando uma cadeira de jantar com mesa ela deve ficar dessa forma como eu deixei aqui você vai clicar na cadeira esse é um objetivo que já apareceu nas outras duas missões então não tem no caso segredo pra ela e agora vamos ler revista de fofoca sobre johnny zest é o mesmo objetivo não tem mudança é só você clicar aqui e ler revista de fofoca isso teve na outra missão também e aí vai tirar foto tira foto não só porque eu tava olhando e aí vai ler terminando o dia 7 agora a gente vamos para o dia 8 colocar mesa e jantar em apartamentos áridos falta uma falar com johnny zest protestar contra as Yama drama Yama seu sim está indeciso em relação a ameaça das Yama e não há forma melhor de lidar com insegurança do que gritando você vai clicar no árvore para isso discutir com o Yama Gate o Yama Gate quer mais doações se você está na dúvida será que o Yama Gate é uma fraude refletir sobre johnny zest a gente faz isso em uma cadeira de jantar e encontrar Lhamas minúsculas em objetos da casa a gente pode clicar aqui mesmo na cadeira para refletir sobre johnny zest agora droga johnny toda vez eu acho que tu vai tirar foto poxa até fiquei feliz meu irmão vocês devem ver a minha cara me engano ele vive me trolando agora vamos colocar outra cadeia outra mesa de jantar a gente vai aqui em sala de jantar e vou colocar na parte de cima essas cadeiras que eu tenho aqui eu não vou deixar aqui vou botar na parte da frente a gente pega duplica aí eu preciso colocar lá em cima eu vou colocar eita não que burrice duplicar a gente acaba fazendo essas burrices mesmo que eu tava tentando decidindo onde eu ia colocar porque aqui é o mini apartamento só precisava mesmo da mesa eu acho da cadeira não precisa não deixa eu ir vamos lá para baixo agora acho que a gente vai clicar no telefone para discutir com o yamagate depois a gente vai falar com o johnny zest ele sentou ali estou de olho nele ela está entagando lá vamos protestar contra as liamas numa árvore você vai clicar aqui na sua palmeira e é só encontrar as liamas minúsculas encontrar a liama minúscula ah tá eu já eu já protestei já ah eu pensei que eu tava ah tá a gente tá procurando as liamas minúsculas os objetos da casa gente eu já protestei você pode clicar em vários objetos que tem o mesmo símbolo de sim springs e por último ah eu tava protestando quantas liamas aqui ah tá deixa eu clicar agora apareceu ela fez se embora e por último falar com o Johnny Zeste cadê Johnny só porque eu quero ver ele fazendo o negócio ele não tá fazendo ele tá pra cantar o bloquinho isso é de propósito terminamos o nosso dia 8 e agora acho que falta mais dia 9 dia 10 também vamos lá acho que por enquanto eu tô indo bastante rápido nesses objetivos são 7 colocar cadeira jantar e apartamentos áridos tem que ser 8 falar com Johnny Zeste pesquisar sobre liamas postar pedido desculpas as 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 lhamas celebrar sim springs ler sobre a história de sim springs e lembrar se de erros do passado tá ok deixa eu ver se tem alguma coisa no telefone vou clicar pra falar com o Johnny Zeste já que ele já tá ali foi mais fácil enquanto ela tá falando com ele a gente pode colocar as cadeiras de jantar né pelo menos a gente coloca ele tem uma cadeira tem que ser 8 parece a gente vem aqui ó é só duplicar duplica e pronto eu vou deixar esses aí deixa eu sair ah tá aqui ainda falando com ele falta uma cadeira aqui pra gente colocar eu tava votando um por um gente mas eu esqueci do recurso de duplicar itens que isso ajuda muito quando eles pedem itens repetidos em missões né e eu nem me lembrava mais aí botei outro e acabou já passamos o próximo deixa eu verificar pesquisar pesquisar lhamas averiguações as lhamas foram justamente criticadas hora de pesquisar mais a fundo faça sim pesquisar sobre lhamas em uma estante eu disse pra vocês que ia ser muito útil guardar essa estante aqui vamos pesquisar sobre as lhamas agora vamos postar pedido desculpas as lhamas no fim das contas as lhamas são inocentes o William Game está aproveitando da aparência suspeita de seus pescoços se eu sim aprender uma lição faça sim postar um pedido online de desculpas as lhamas em um computador aqui vamos clicar no nosso computador e vamos postar pedido de desculpas celebrar sim springs subúrbio em alta estão dizendo por aí que os moradores estão ficando animados novamente com o desenvolvimento é um aparelho de som fácil assim celebrar sim springs eu não coloquei nenhum aparelho de som aqui realmente tá eu não coloquei e outra coisa interessante que eu esqueci é que esse apartamento ele não tem nenhuma área festiva na verdade nenhuma área assim a gente podia se puder né vim aqui pra essa parte eu não sei pegar aproveitar essa parte de trás e transformar numa área festiva né porque seria um negócio de fazer churrasco assim aqui eu já coloquei e vamos celebrar sim springs agora que a gente passou vamos ler sobre a história de sim springs em uma estante tem mais um objetivo aqui na estante que a gente ia jogar fora vamos lá pegar outro livro sendo que a gente já leu essa história de sim springs umas duas vezes né lembrar-se de erros do passado lembre-se de 15 erros no passado em um espelho em qualquer lugar de suburbos arenosos sempre que aqui eu não fiz o meu banheiro ainda né gente não fiz o meu banheiro eu acho que já tá mais do que na hora da gente fazer o banheiro sendo que até agora não teve nenhum objetivo né pra gente tirar a parte amaldiçoada do lote tá então vamos colocar uma pia aqui tá aqui ó temos o vaso sanitário já apareceu o primeiro eu vou colocar esse vaso sanitário aqui ó vai ser um banheiro bem pequeno aqui ó nós temos essa ducha aqui ó temos algumas duches de um lugar só essa aqui que é gratuita vai ficar bem maneiro nosso banheiro vai ter que virar ah ela só fica no canto pronto então deixa eu fazendo que ele usa de frente né tá bom então vamos agora a gente vai atrás da pia ok Então eu já fiz aqui meu banheiro Ficou assim E vamos lembrar-se dos erros De 15 erros do passado Não é seu Johnny Fica te perseguindo por aí Tu vai sentar no sofá Ah, esse aqui tem videogame Que legal Tadinha, ela chorando Até que o banheiro tá bem bonitinho Terminamos o dia 9 Vamos para o último dia aqui Gastar simões em apartamentos áridos É, vamos construir mais coisas Falar com o Johnny Zeste Dar um cochilo discreto Obter segundas opiniões Atualizar o Johnny Zeste São progresso E remover punhados de areia Os objetos da casa Tá, eu vou primeiro Clicar aqui mesmo Já podemos remover os punhados de areia Nos objetos da casa São objetos que aparecem Os símbolos dos sims prints E com que tenha esse nome Remover punhados de areia Agora a gente vai falar com o Johnny Zeste Porque ele tá bem aqui atrás da gente Então vamos Temos dois pra falar com ele Temos que falar com ele E atualizar ele Sobre o progresso E agora vamos atualizar ele Sobre o progresso Com porte e tudo Vamos dar um cochilo discreto Rua sonolenta As vidas no subúrbio Às vezes relaxa Afinal todo mundo precisa De um descanso Em um sofá Faça-se entrar Um cochilo discreto Vamos clicar aqui O cochilo discreto E dormiu Vamos obter segundas opiniões Sem um telefone Obter 15 segundas opiniões Por um telefone em qualquer lugar De subúrbios arenosos Nosso telefone tá aqui Depois a gente guarda Essas cadeiras Que eu não vou precisar disso tudo Ou talvez precisa né Depende do apartamento Que eu vou fazer E por último Faltou só Gastarmos 513 mil simoleons Em apartamentos áridos Então agora Que a gente fez A parte mais rápida Vamos começar Com o porão Na verdade O porão Ele tava aqui ó É o porão Do Do De um vampiro Né Deixa ela ir pra lá Nosso objetivo aqui É terminarmos a decoração Do local né Então aqui Eu vou guardar Um bocado de coisa Que a gente botou aqui Que eu não ia botar Nesse lote Nesse lote Bom Então O que eu fiz até agora Eu peguei Coloquei Mais uma mesa de jantar E aloquei as cadeiras Né No invés de guardar Eu coloquei Deixei aqui mesmo Coloquei 4 cadeiras Aqui embaixo E uma aqui E duas aqui E coloquei outra mesa Falta a gente ainda Colocar as janelas Né gente Vamos duplicar Isso facilita bastante Quando você tá fazendo As casas Que você quer Fazer no seu jogo Tá Janela É uma coisa importante O que ficou pra gente Foi que a gente Ia fazer Tentar fazer Um negócio aqui Deixa eu ver Eu não tô conseguindo É Colocar No caso Eu não tô conseguindo É Eu vou expandir Um pouquinho Né E vou tentar Imóveis Imóveis Deixa eu clicar E vou Duplicar Tá vendo aqui Ela consegue colocar Ó Já aqui não consegue Acho que é por causa Que aqui é o teto E aqui não dá pra colocar Então o que a gente vai fazer Vamos tentar Colocar outro andar Na parte de casa Aqui Se o jogo Deixar Vamos na parte Daqui De andar Acho que é isso Que tá Não tá me deixando Fazer A gente Só Outro andar Aqui já é quase O dinheiro Que ele me pediu Né E aí E aí a gente Acabar passando Sendo que eu ia construir O máximo de andares Aqui E a gente acabou Terminando Esse local Acaba que a gente vai passar Das missões Mas não vai acabar Terminando como a gente Quer os lotes Isso eu já percebi Então a gente Tá acabando O décimo A gente concluiu Os apartamentos áridos Conseguindo o prêmio E o prêmio Vibrante extra Que eu tinha mostrado Pra vocês Parabéns Você conclui as reformas E ganha o prêmio Máximo E o prêmio Vibrante Apartamentos áridos Encontre os itens Na loja Para casa Chaves de caixa De mistério Da loja de caixa De mistério E lote residencial Ao construir Qualquer residência Nova Vocês já podem Mudar seus tins Para apartamentos Áridos Ou demolir O lote E aí Terminando Vou mostrar Pra vocês Onde vocês Encontram Os apartamentos Áridos Para vocês Construírem Lembrando Que vocês Vão ter Essa semana O tour Pelo O lote Que a gente Tinha ganhado Como é O que é Arenoso Caça Arenoso Ou Terreno Arenoso Eu esqueci o nome Aí a gente Libera O novo lote Disponível O próximo lote Sim sprint Já pode ser reformado Acesse O seu menu De lote Para ensinar O plano Do plano De reforma Da biblioteca Fonte do saber E começar Ou faça Um intervalo Mas não se esqueça Por causa Da existência Da prefeitura O plano Começa a contar Automaticamente Em sete dias E aí a gente Pega esse prêmio Máximo aqui Que é o lote Fonte do saber Mais alguns itens Aqui De construção E esse E esse aqui De decoração A gente pode Continuar Ou ver Tarefas Vamos ver Tarefas A gente pode Dar uma visitada Já que a gente Terminou A missão Vocês devem Estar curiosos A gente termina Aqui E aqui Se inicia São 14 dias O lote Da biblioteca São 14 dias E é isso Esse aqui É o lote Da biblioteca E é pequeno E olha Que são 14 dias Eu esperava Uma biblioteca Que é bem grande Tipo Vários andares E tal Chega assim Isso é porque A gente Recebe um lote Para fazer a missão E aí A gente pode Modificar Claro E deixá-la Com vários andares Com um montão De coisa legal Cabe a gente Fazer isso Então Eu vou Para a ilha Misteriosa A mostrar Para vocês Onde vocês Pegam o lote Que vocês ganham Tá Eu estava fazendo Isso nas missões Toda vez que eu Fazia a missão Eu vou mostrar Os prêmios Para vocês Não sei quantos Vítios terá Essa missão Toda Se vai ser 2 4 Partos Mas não esqueça De olhar Todas as partes Aqui Eu tinha Terminado Aquela lote Vocês vão ver Em outro vídeo Deixa eu ver Se tem mais Algum lote Para construir Aqui Tem bem aqui Aqui então Você vai encontrar Na parte De casas com garagem Os apartamentos Áridos O próximo Negócio É refúgio Arenoso Meu Deus Não lembra De jeito nenhum É refúgio Arenoso Ou seja Como é que fica Refúgio Arenoso Feito Pelo Pessoal Do The Sims Então Eles fizeram Essa parte Do jeito Que eles fizeram A gente tem a opção De fazer Já o apartamento Usar Realmente Ficou Com vários Andares Bem bonitos E ficou O outro Prêmio Que a gente Tem Está mostrando Aqui Ah é Porque está indo Para lá E a gente ganhou Umas roupas Vamos para um lote Aqui Deixa eu ver Estamos aqui Na Na nossa loja Eu não vou mostrar Os móveis Que a gente está ganhando Só vou mostrar A parte de roupas Porque eu já vou fazer Um prêmio Tá Quer dizer Eu vou fazer um vídeo Dos prêmios Que eu ganhei até agora Então eu vou botar Tudo num vídeo só Para que vocês Possam ver Porque não deu Para fazer Um prêmio De cada Então eu vou fazer Um vídeo só E depois Em outra ocasião Quando eu repetir Aí eu faço Um vídeo só De cada coisa Aqui ficam As camisas dos homens Bom gente Essa é a nossa missão Dos apartamentos Usados Eu espero que vocês Tenham gostado Deixe seu like Compartilhe com os amigos Se inscreva no canal E eu espero vocês Nos próximos vídeos Aqui Do nosso The Sims Freeplay Não esqueça De dar uma olhada Tá na nossa playlist De Sims Springs Lá você vai encontrar Todas as missões Também Vai encontrar À esquerda Um vídeo recomendado Para você Para continuar Aqui no canal Também Há bolinhas de inscrição Lulugamer2 O canal Que você está vendo Esse vídeo Sua inscrição É gratuita Aproveita Para deixar o like E um comentário Aí abaixo Também O Lulugamplays Que é o nosso canal De gameplay Sem comentários Então caso você Queira Dar uma olhada Lá Também Nós temos Uma nova Bolinha de inscrição Mas não está Aqui na tela Na realidade Quando você vai Na parte inicial Do nosso canal Você vai encontrar Um canal chamado Criminal Case Dublagem Não Oficial Que é o meu novo canal De Criminal Case Já tem um vídeo Lá Mas em breve Vai ter mais vídeos Só não sei quando Tá Mas aí Eu vou tentar Incluir ele Semanalmente Pelo menos Então Até lá pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Caso você queira Se inscrever No canal Aqui Você vai encontrar Vídeos de missões Vai encontrar Vídeos de missões Semanais Dicas Missões completas Missões de novo É porque Este jogo tem muita missão Eventos Passatempos Vai encontrar O D-Sins 2 D-Sins 3 Até o D-Sins 4 Então Se inscreve logo Tá perdendo o que?